Música Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova E aí? Tudo bem com vocês por aí, né? Ufa, porque comigo, Marquinhos, com um cara preto assim Qual é, Marquinhos? Pode vir, Ludo Tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus E um cotô Um cotô aqui em Madri Acabou de ficar vazio aí um cara preto agora Naquela última descarga, né? Então vamos ali Em busca De uma carga Vamos ali em busca de uma carga ali Vamos atravessar Madri ali Num lugar chamado Móstoles Mas é Madri também É Madri também Então nós vamos lá Vamos lá buscar Carga lá pra terra da vovó Pra variar, né? Pra variar, que é pra lá Ai, Jesus Tamo aí já com Três horas e trinta e um minutos aí de condução Madruguei hoje Era quatro horas da manhã Era quatro horas da manhã Oh, meu filho Vai logo Não, mas que lerdo, hein? Mas Madruguei hoje Quatro horas da manhã, né? Já tamo aí com três horas e meia de condição Nossa carga está a quarenta e cinco quilômetros daqui Cerca de quarenta e cinco minutos restantes Tá marcado pras onze da manhã Onze da manhã aqui, espanhola, né? Tomara que eu chegue lá Que eu não pegue trânsito, né? Que eu tenho ali dez minutos Vou chegar lá dez e cinquenta E que não erra o caminho também, né? Ah, meu pai Então vamos lá Já fiz descarga aqui por cima Pra ali, ó Uns armazéns que tem ali Passa por cima desse viaduto aqui E vai pra ali Tem ali também um parque de estacionamento Ali pra caminhões também M-21 M-21 Você está na região de Madrid Você está na região de Madrid Matilde Aqui à direita já está ali o aeroporto de Madrid Barajas Está aqui Na direita aqui Na minha direita O aeroporto é grande pra caramba também Mas vamos adelante Vamos aqui adelante Rapaz, já está com fome Já Um estádio de futebol ali Eu não sei qual é Acho que aquele estádio é do Atlético de Madrid Aquele estádio Vanda Acho que é do Atlético de Madrid Após 700 metros Mantenha-se à esquerda Para a N40 Mantenha-se à esquerda Mantenha-se à esquerda Vanda Metropolitano Está escrito lá É isso aí meu povo Minha pova Minha gente querida Vamos a gente fazer aqui um seu nome Sua cidade aqui Um pare-bola rapidinho aqui O que vocês acham? Vamos lá ver se seu nome vai sair aqui hoje Então vamos lá sem delongas Quero mandar um abraço todo especial aí Para o meu amigo Álvaro É meu amigo Álvaro Lá da cidade de La Línea Concepción É vou pôr a foto dele em cima aí ó Ele que me viu passando lá em La Línea Ele estava de bicicleta E assim quando eu postei o vídeo Ele nem sabia que eu estava filmando né Aí ele viu o vídeo E viu ele passando de bicicleta na hora Lá no vídeo E deixou lá a mensagem lá Para mandar um abraço para ele Então está aí um abraço para você meu amigo Gente boa da melhor qualidade Uau para o lado de La Línea Concepción Na Espanha Então continuando aqui Um abraço também fortíssimo também Para o meu amigo Sérgio Matias É o Sérgio Matias E para suas filhas que me acompanham também Olha que legal aí gente Olha A Eduarda A Gabi A Ana E a Fernanda É as quatro filhas aí do Matias Lá de Iratino Paraná É o Sérgio Matias Quatro meninas em casa Epa Aí é para ficar com o cabelo branco É isso aí meu amigo Forte abraço a você Um abraço Um beijo todo especial aí Para suas filhas E para toda a sua família Que Deus abençoe vocês aí Poderosamente E ó Continua acompanhando a gente aí no Youtube E cada uma delas aí Se não for inscrito ainda Se inscreva lá Não fica vendo pelo canal do pai não Forte abraço aí Forte abraço também para o meu amigo Ricardo Garcia Lá do Rio de Janeiro Nosso amigo José Ferreira De Melhada Em Portugal Nós temos o nosso amigo também O Bruno Silva De Motagua Também em Portugal O Pedro Neto Do Porto do Mangue No Rio Grande do Norte Nosso amigo Júlio César De Barretos Em São Paulo Nosso amigo Ezequiel E a Luciana É o casal Ezequiel e Luciana Lá de Araras Em São Paulo Sérgio Camargo Em Jaguariuna São Paulo André Pizarolo É Ele que é lá do Cachoeira Itapimirim No Espírito Santo Né A terra do Roberto Carlos É Acho que é a terra do Roberto Carlos Lá Cachoeira Itapimirim Também nosso amigo José Morales De São José do Rio Preto Lá também em São Paulo Nosso amigo Max De Atalaia Nas Alagoas Também um forte abraço Para o nosso amigo Hilário Chutes Em Joinville Santa Catarina A Rafaela É a nossa amiguinha aí Rafaela De 6 anos Que é filha do nosso amigo Ivanildo Lá da cidade de Licínia Em Minas Gerais Licínia Minas Gerais Isso aí Abraço a você Um beijão Viu Rafaela Nosso amigo Cleiton De Palmela É E Também Portugal Nossa amiga Sandra Maria É Nosso amigo Marinho 475 De Braga Nosso amigo Braulio Lá de Ouro Branco Nosso amigo Walter De Bauru São Paulo Nosso amigo Paulo Coelho De Floripa E nosso amigo Gerson Barbosa De Bento Gonçalves No Rio Grande do Sul Um forte abraço Para todos vocês aí Viu Vocês continuem Acompanhando aí A nossa caminhada E nossas viagens Pela Europa aí Beleza Forte abraço Tudo de bom Ah Marcão Deixa eu mandar um abraço aí Para a Rafaela Então aí É Pode mandar Marquinhos Manda aí Manda ver É Rafaela O grande abraço Para você Rafaela Nossa amiguinha De seis aninhos aí A filha Do nosso amigo Ivanildo E também Para as filhas Lá do Sérgio Matias A Eduarda A Gabi A Ana E a Fernanda Beijão Para vocês Forte abraço E tudo de bom É isso aí galera Continua acompanhando a gente aí no Youtube Beleza Vai Continuação do vídeo Para vocês aí E também pessoal Vou recomendar aí Dois canais aí Bacanas também Dos meus amigos aí Que estão começando agora Que é o canal do Shaolin Meu amigo Shaolin Que está Dirige caminhão Lá no Brasil Que é o Shaolin Truck Drive Vai lá Dê o like positivo No canal dele Se inscreva no canal dele Beleza Meu povo Minha pova E também O meu amigo Anderson Dantas Do canal Eco Drive Ok Que ele ensina lá Dá bastante dicas Valiosas De como economizar Combustivo Na condução Beleza Meu jovem E se inscreva No canal dele Lá E coloca Nos comentários Vinha através Do Marcão Do Estradão Positivo Minha gente E este canal Do meu amigo Anderson Dantas Do Eco Training Ele dá cursos Profissionalizantes Viu pessoal Cursos profissionalizantes De eco condução Positivo Vai estar o link Aí na descrição Beleza Para vocês Adquirirem Ao curso Beleza Está aí o link Na descrição Dantas É isso aí, meu povo, minha pova São com imagens aqui da autoestrada Autovia M40 em Madrid Que eu me despeço de vocês Aquele like com o dedão pra cima Pra fortalecer nossa amizade cada vez mais Lembrem-se, se for beber, não dirija Se dirigir, não beba Aquele forte abraço pra todos vocês Fiquem todos na paz Nosso Senhor Jesus Cristo E se inscrevam no canal Compartilhem e tudo de bom E até o próximo vídeo Deus abençoe, fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!